Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da CEDUXME. É sempre um prazer enorme vir aqui, poder partilhar com vocês um pouco da experiência também fora dos grupos da academia. E partilhar mesmo essa também com o seu cérebro, com o Marcelo. E, bom, eu não combinei nada aqui com o Marcelo, mas eu fiz a minha intenção. Em geral, os historiadores, quando fazem a economia, eles não são muito felizes. E eu não quis correr esse risco, sobretudo ao lado de um economista deputado. Então, eu preferi trabalhar mais questões filosóficas ligadas à história, especialmente a partir de uma certa tese que ganhou espaço nos anos 90, mais especificamente a partir de 89, depois de 92, com a publicação de um livro chamado Fim da História, o Último Homem, por Francisco Fukuyama. E Fukuyama sofreu muitas críticas, mas em linhas gerais, do que eu vim acompanhar, e isso serve para esse documentário também, depois eu vou cantar, se parece um pouco mais isso, uma boa parte das teses do Fukuyama ainda se mantém. Por exemplo, hoje, a discussão a respeito da primavera árvore, a respeito de uma série de outras questões, vamos dizer assim, dos dilemas que se enfrentam em termos globais, do ponto de vista político, de uma certa maneira, se reduzem a esses governos continuarão sendo tiranias ou envelhecerão para a democracia liberal. Só para retomar um pouquinho, o Fukuyama, que eu não sou esse livro Fim da História, diz o seguinte, surgiu no mundo um notável consenso sobre a legitimidade da democracia liberal como sistema de governo, à medida que ele conquistava ideologias rivais como a humanidade hereditária, o fascismo e, mais recentemente, o comunismo. Entretanto, mais do que isso, eu afirmava que a democracia liberal pode constituir o ponto final da evolução ideológica da humanidade e a forma final de governo humano e como tal constitui o fim da história. Todos os problemas das democracias seriam problemas que, por meio do seu próprio ajuste, seriam resolvidos. Ou seja, qualquer tipo de crise financeira, qualquer tipo de instabilidade dentro do sistema político-econômico liberal, seria resolvido não pela substituição desse sistema ou modo de produção, mas sim por um ajuste interno. Ou seja, de um ponto de vista, nós estaríamos, até se procurando mais ou menos essa, nós teríamos chegado ao ápice, vamos dizer assim, teórico, conceitual de uma sociedade, seria liberal, democrática e calcada na economia de mercado. O que nós teríamos em termos de ajustes, por exemplo, em termos de especulações excessivas, criminalidade, entre outros, seriam resolvidos de uma maneira intrínseca. E nesse aspecto, no meu entendimento, aí eu concordo com o Marcelo, em nenhum momento, vejam bem, em nenhum momento, no Insight Job, que é um comentário muito interessante, a expressão capitalismo aparece. E eu tenho percebido isso, muitas vezes, nesses discursos. Como se fosse, mais do que uma naturalização do conceito, uma extirpação do conceito. Como se fosse uma realidade que nem mais merecesse uma discussão. É um ponto dado. Você me lembrou que as discussões medievais, quando se falava da existência de Deus, nem se questionava mais a existência de Deus. Vamos falar sobre os atributos de Deus. Então, essa lógica me perturba muito. Eu não estou dizendo aqui que nós tenhamos um treino da história definido, e que o rumo, que a astúcia da razão vai nos favorecer em termos de um grupo ou outro, mas eu desconfio demais dessas utopias que pretendem acabar com a história. E uma delas é, que é, no meu entendimento, legitimada por muitos especialistas, para quem tem assistido programas de jornal hoje, tem sido reproduzida a definita essa tese, ou a tirania de Igor Ará, no Marte da África, ou será uma democracia liberal. Ou seja, qual será o caminho. E no documentário, eu anotei algumas passagens, que aí eu fecho completamente, que espero que não seja denunciado com plágio, mas não combinamos nada. E tem elementos, inclusive, por exemplo, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro em relação ao tráfico de drogas, relação de Wall Street com... O que não é novidade de passagem. Mas a gente percebe que a anomalia, quando se trata disso, não é exatamente o funcionamento de Wall Street, mas sim a relação com governos estatoriais, com governos que não fecham com essa lógica de um avanço, vamos dizer assim, em termos filosóficos, em termos de uma perspectiva histórica global, em relação à democracia liberal. Em linhas gerais, e no final, acho que o... Tem mais alguns elementos que eu anotei no texto, e que lançarei uma segunda questão que me chama muito a atenção. Eu procuro nas aulas de história contemporânea trabalhar muito esse caráter. Alguns dizem que é um pouco exagerado de minha parte. Eu sei que nós não estamos exatamente num estado totalitário, tal como a Alemanha Nacional Socialista e a União Soviética Estadunista, mas eu fico muito preocupado, por exemplo, quando nós percebemos essa influência efetiva de Wall Street na política americana e no âmbito das universidades. De uma certa maneira, isso me lembra muito essa inserção, quase que sem fronteiras, de um ponto de vista político, de uma instituição extremamente poderosa, que não é o Estado, porque o Estado tem mais poder do próprio Estado, e que, de uma certa maneira, também estabelece certas eliminações de fronteiras. E eliminação de fronteira é consenso. Um passo para visões, para uma visão, para uma ação totalitária. O que me preocupa muito, quando nós falamos em democracia, ou seja, que democracia é essa? Tem um determinado momento que o entrevistador pergunta para alguns lobistas, a respeito da representatividade em Washington. Você acha que o imposto de serviços financeiros tem uma influência política em seus Estados Unidos? Não. Eu acho que cada pessoa do país é representada aqui em Washington. E você acha que todo segmento da sociedade americana tem acesso igual e justo ao sistema? Você pode entrar em qualquer sala de audiência se quiser. Sim, eu acho. Você pode entrar em qualquer sala de audiência, mas não se pode necessariamente pedir os cheques que vocês emitem, ou assumir o nível de contribuições políticas que sua indústria assume. Ou seja, o limite da democracia representacional está bem aqui. Eu acho que isso é bem colocado no documentário. Ali é bom, que eu fecho completamente com a lei dessa minha crítica em relação a uma palavra que parece que se torna um tabu, que é capitalismo, que parece que não existe mais. É pior que naturalização. É uma palavra que não se diz, é dominável. É o fechamento. Por décadas, o sistema financeiro americano foi estável e seguro. Mas, em termos, mudou. O setor financeiro virou as costas para a sociedade, mas, na mesma vez, que o Marcelo. Corrompeu o nosso sistema político e mergulhou a economia mundial na crise. A custos enormes, evitamos desastres e estamos nos recuperando. Mas os homens em instituições que causaram a crise ainda estão no poder e isso precisa mudar. Fica um pouco vago o que mudar, evidentemente, dentro da rota que circula. Eles vão nos dizer que precisamos deles e o que eles fazem é muito complicado para nós entendermos. Eles vão dizer que vai acontecer novamente, eles vão gastar bilhões na luta contra a reforma. Não vai ser fácil, mas, por algumas coisas, vale a pena lutar. E aí, vocês viram a estátua da liberdade. Ou seja, a resolução do problema, ela é intrínseca, no meu entendimento, a própria lógica do capitalismo liberal preconizada pelo Fukuyama. eu gosto muito desse documentário, mas, no meu entendimento, e eu quero lançar isso aí para o debate, ela é mais uma afirmação, uma concorração, fucurilista da tese do fim da história. Ou seja, nós temos somente ajustes impípicos dentro do capital a serem realizados. O Gigi, que é um funcionário favorito, recomendo a todos que leiam, primeiro como tragédia, depois como farsa, ele trata de duas grandes crises, no capital, primeiro, em 11 de setembro, e a segunda, justamente, a crise de 2008. E aí, só para finalizar, o Gigi lança uma provocação exatamente nesse sentido. Ele diz o seguinte, e isso me parece muito interessante quando nós pensamos nessas questões da democracia liberal. Eu quero deixar bem claro aqui que não entendo a democracia exclusivamente como liberal, o que faz quando se fala democracia na grande mídia, que ela seja já entendida como uma democracia liberal. Entramos no novo período, cito o Gigi, em que o tipo de estado de emergência econômica que necessita de todos os tipos de medidas de austeridade, atropelando toda a forma democrática, vamos dizer assim, cortes de benefícios, redução de serviços gratuitos, de saúde, educação, aumento de direitos temporários, etc., é permanente e está em constante transformação, tornando-se simplesmente um modo de viver. E a grande questão que ele coloca, e se esse risco moral estiver imputido na própria estrutura do capitalismo? Ou seja, não há como separar os dois. ele supõe que o sistema capitalista ou bem-estar social das ruas depende da prosperidade de Wall Street, e que não é uma resolução interna, vamos dizer assim, do próprio capitalismo que vai na conta dessas questões. Nos aspectos mais técnicos aqui, eu confesso que deixo de lado, essa perspectiva mais filosófica, ou seja, que sentido de realidade o mundo político do Alonso Kurfi pode nos fornecer enquanto historiadores. basicamente essa é a minha contribuição, espero, posteriormente, poder responder e contar algumas questões mais complexas. Obrigado.